Olá meninas, olá meninos, vim mostrar pra vocês aqui achadinhos e algumas ofertas da campanha 11 que eu acho que tá valendo a pena, tá bom? É só algumas sugestões, depois tem carrinho de compras também, pode ser que eu ache mais alguma coisa e coloque lá depois pra mostrar pra vocês. Então, ó, falando aqui sobre PIV, quando você preenche o formulário, você recebe essa notificação aqui quando você abre o site, tá? Tô falando pro pessoal aí que já viu o vídeo que eu fiz mostrando onde você encontra o formulário pra você preencher e participar de PIV, tá? Se não tiver lá onde eu mostrei é porque a sua região ainda não faz parte, tá bom? Mas eu tô falando porque tem gente que vai vir ver esse vídeo e não viu o outro ainda. Então você vai receber essa mensagem aqui e também no WhatsApp, eu respondo no WhatsApp e ignoro essa mensagem aqui quando eu já respondi, ok? Não esquece de deixar um joinha pra ajudar no canal, tá? Desde já agradeço e vamos lá. Ó, gente, eu achei legal isso aqui, eu comecei a vender batons, depois que começou a liberar, né, pra sair, tá menos, falando menos de Covid, eu comecei a vender uns batons. Então tá aqui, ó, levando dois a três você paga R$12,65, levando quatro ou mais você paga R$10,32 e ganha um, tá vendo? Aqui embaixo, ó, a cada dois batons que você comprar você ganha um batom surpresa da Avon, tá? E esse batom é muito bom, né? Aqui tá falando do, da campanha uma e duas estrelas. Aqui eu falei preço só de três estrelas, tá gente? Deixando isso bem claro. Aqui uma e duas estrelas ganham produtos na caixa, ó. Bem legal, né? Podia ter pra nós também, que somos três, mas a gente já ganha o da PIVO, tá bom? Bom, gente, é, não esquece de deixar um joinha no canal pra me ajudar e deixar um comentário e me contar o que vocês estão achando das ofertas, não, tá bom? Eu sei que essa época de dias das mães, eles costumam focar mais nos kits, então a gente não acha muita coisa com precinho legal, né? Porque eles querem que a gente compre os kits deles. Então tá aqui, eu coloquei esse aqui por causa desse chinelinho que eu achei ele bem bonito e o precinho tá muito bom, né? Aí tem essas numerações aqui. A garrafinha também, se você levar duas, você vai ganhar um cordão para a garrafa, tá? Tênis nem se fala que é bonito mesmo, eu gosto. Aqui tem as coloninhas aí, ó. Levando duas paga R$8,49. As tocas de sitim, que é a maior moda agora, né? Levando duas R$7,99. E também essa escova aí, desembarassadora, ó. Duas por R$5,99, tá? Aqui nós temos o kit de sabonete líquido íntimo. Levando o kit por R$11,47, preço para três estrelas, ó. Aí você monta um kit, um grande e um pequeno. R$250,00 com R$125,00. As colorações também estão valendo super a pena. Levando aí duas, vai pagar R$6,79. Já coloquei a minha no carrinho. Aqui os fluidos, óleos, né? Óleos de tratamento, que são muito bons. Bons mesmo, gente. Eu gosto mais desse óleo da Avom do que do óleo da Natura, tá? Em questão de textura, de como ele comporta no meu cabelo. A Natura é muito boa também. Mas assim, esse aqui parece que pesa menos o meu cabelo. Então, levando três aí, vai pagar R$14,19. Três estrelas, tá bom? Aqui o kit de shampoo, gente. Para nós, construtoras, esse preço está muito bom, né? Então, para o meu cuidado íntimo, eu compraria, sim, esse kit que está R$16,73. O preço está muito melhor do que shampoo de supermercado. E aqui com uma qualidade bem melhor, tá? Então, é uma sugestão. Aí tem o cristal, ó. Eu não acho que o preço está legal, mas ele está aqui junto. Eu coloquei ele mais para mostrar o Petit. Levando dois Petit R$13,19. Levando três R$11,99. Aqui outros perfumes, ó. O 015, o... Esqueci o nome desse aqui, Black Essential. Nós temos também aqui o protetor solar, infantil e adulto. Esse rosto, corpo e rosto aqui, gente, é muito bom, tá? R$15,99. Se você levar dois, aí você pega um para você, um para pronta entrega, ou um para cliente, um para você, aproveita a promoção. Levando três R$13,66. E protetor solar não é só para verão, é para todo dia, tá bom? Tá muito quente. As lâmpadas também interferem. Eu acho que a gente tem que usar protetor solar sempre. Aqui nós temos o maravilhoso aí, o nosso luva de silicone. Levando dois, vai pagar R$6,09. Aí, três estrelas. Temos aí, ó, a coloninha de bebê. Levando duas, paga R$15,37. E também o nosso sabonete líquido, R$12,42, levando dois. Eu acho que tá bom, porque na campanha passada, o refil tava mais ou menos esse preço aí, R$10 ou R$11. Então, aqui o completinho tá valendo a pena. Tem aí também o esfoliante, que eu sempre vendo, o pessoal gosta muito. E tá aí, vem chegando pra nós aí um lançamento de esfoliante e gelzinho pra lavar o rosto. Com um precinho bem mais acessível que o da Renew, né? Então, tá bem legal. Mas eu coloquei mais por causa desse sabonete também, que tá com preço muito bom. Levando três, paga R$5,14. Aqui nós temos uma oferta. A partir de quatro unidades do pó compacto, você ganha um batom mate mega vermelho. Olha que legal. E três estrelas, levando dois a três, paga R$5,91. Se levar quatro, mais R$5,65. Então, de repente, pode ser interessante pra sua venda aí. Tem que saber o que você tem saída. Eu sempre falo isso, tá bom? Então, nem sempre tudo que tá com preço bom, vale a pena pegar. Porque nem sempre sai. Aqui, essa base, né? Mate, saindo por R$10,04, pegando duas ou mais. Então, achei também que tá legal. Aqui, batom, ó. R$5,90, pegando dois a três. Se você levar quatro ou mais, R$5,32. A máscara, né? Que tá com precinho bom aqui também, ó. Levando duas ou mais, R$6,49. Qualquer uma das duas. Tem a incolor e a outra. Aqui, os esmaltes, levando três a sete, paga R$2,59. Oito a quatorze, R$2,45. Se levar quinze ou mais, sai R$2,25. Nós já vimos preço melhor, mas ainda tá bom. Aqui, as máscaras que você pode escolher. E elas são maravilhosas. Eu gosto demais. Pena que essa amarelinha aqui é a última vez na revista. R$12,65, se levar três ou mais. Então, se você gosta, aproveita. Os esmaltes cristal. Muito bom, viu? R$7,68. Gosto mais desses esmaltes. Tá faltando aqui o roxinho, né? Que parece mais um azul. Aqui, novamente, a touca de cetim. Levando duas lá em cima, tá escrito, ó. Por R$7,99 cada. Já mostrei elas pra vocês. Tem aí a oferta da amostra, né? De perfume, ó. Aqui também nós vimos, né? Saindo R$5,90, levando dois ou mais. Aqui também, ó. Mais amostra. E, gente, ó. Mais amostrinha. E aqui na frente, eu vou mostrar pra vocês kitzinhos de amostra. Aqui, sabonete. Levando dois, paga R$6,49. Três ou mais, R$5,14. Mas nós vimos lá também, na revista de consultora. Tem o redutor de cutícula, que eu coloquei aqui pra mostrar, porque é muito bom. Aqui, a loção perfumada, porro blanca, R$6,99. O esfoliante corporal, R$15,59. Se for tão gostoso quanto o pitanga era, né? Vale a pena. Eu queria que voltasse o pitanga. Aqui nós temos desodorante em creme, R$2,22. Quem quiser, tiver saída, tá com preço bom. E olha que preço bom, ó. Porta sabonete, né? Porta sabonete em barra da Disney, R$4,99. O porta algodão, R$4,99. R$4,20 da boneteira. Muito bom. A esponjinha pra maquiagem também, R$10,99. Eu achei que tá com preço bem legal. E aqui, tudo que vem no kit de base, que eu vou mostrar pra vocês aqui pra frente, tá bom? É a base serum, ó. Qualquer coisa vocês façam, um print aí, pra depois vocês lerem ou dar uma pausa. Olha aí, tá o kit todinho por R$12,00, tá bom? Então, de repente, você quer vender, mas quer ter amostra, então tá aqui uma boa opção. A de base líquida também da PowerStay, R$12,00. E aqui estão tudo que vem nela, tá bom? Espero que tenha dado pra vocês entenderem. Mate Real, se você levar uma, vai sair por R$11,04. Aí, Glow Real, R$10,82. Base em bastão. E temos aí os kits surpresas, né gente? Eu já vi algumas aberturas de caixa. Tem a possibilidade de eu não pegar nenhum kit surpresa. Porque o shampoo que tá vindo, é o shampoo que eu peguei aí no site aí por R$8,99, tá? Eu já peguei, então R$21,99 eu vou fazer as minhas continhas aqui se vale a pena. Porque eu não gostei das outras coisas que vieram. Vamos ver. Tô pensando ainda se vou pegar, tá bom? Mas eu acho que o preço tá bom, gente. Um shampoo grande, um condicionador, um rolon, um spray, parece que duas amostrinhas. Uma ampola pro cabelo e uma amostrinha, alguma coisa assim. Então, tá valendo a pena. Não tem descrição não, tá? Eu vi porque eu assisti alguns vídeos aí e nem lembro também de qual canal, não. Então, tá aí o kit cabelo lisinho, R$16,73. Tá muito barato. Muito barato. Shampoozinho ruim de mercado, tá muito mais caro que isso aqui, você leva o kit. Aí o kit Mickey, ó, olha, cabelo recuperado, olha só. Muito bom, gente. Kit da Minnie. Essas assadeiras são maravilhosas, né? Acho que já vimos ela ter mais barato que isso. Saiu aqui, mas eu coloquei mais por causa do shampoo, que eu acho que tá valendo a pena. Aqui kit de pinças, ó, R$8,49. E kit de talheres. Me conta aí se vocês conhecem algum produto desses. Vai deixando um joinha pra mim, não esquece. Compartilha esse vídeo com alguma construtora, eu deixo de agradeço. Aí o kit de polidor, achei que tava um preço legal também. Ó, e kit de delineador, ó. Tem outros turquesa e tem o marrom. Achei que tá com preço bom também. Marrom e preto, gente, vale super a pena. Dá vontade de pegar, tá? Aqui nós temos kit de esmalte. E aqui kit de talher de novo. Aqui o kit de banheiro. E olha só, o kit individual blue. Gente, eu nem testei ainda, mas se tiver... Na verdade, eu cliquei se tava disponível, mas eu não sei se ainda tem hoje. Porque quando eu cliquei, tava disponível. Mas R$28,99 tá uma pressão, viu? E pra finalizar aqui, os copos de vidro da Mickey. Do Mickey, R$13,98. Tá um preço maravilhoso, gente. Agora acabou, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês gostem. Depois eu volto com o vídeo de meu carrinho de compras. Beijinhos, até o próximo.